A internet já faz parte da vida de cerca de 2,4 bilhões de pessoas, mais de um terço da população mundial. Um estudo prevê que em 2020, cerca de 50 bilhões de dispositivos estarão ligados em rede, de geladeiras a smartphones, passando por carros, tablets, sinais de trânsito, fogões, portas e até cafeteiras. No programa Entrevista de hoje, contamos com a presença do pesquisador e cientista Silvio Meira para conversar sobre o passado, o presente e o futuro da internet. Silvio, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Silvio, vamos falar sobre internet e o World Wide Web. Qual a diferença entre um e outro? A internet é só uma rede de redes, um conjunto de protocolos que permite que múltiplas redes em lugares diferentes no mundo, potencialmente, se comuniquem uma com as outras e dispositivos numa entrem em contato com dispositivos na outra. A World Wide Web é um conjunto de protocolos que a gente podia chamar de mais alto nível que permite que a gente crie uma rede interligando documentos, interligando pessoas a documentos, interligando fontes de informação, que foi o que começou, na realidade, com a ideia do browser, dessa aplicação que a gente usa, do navegador, que a gente usa para consultar fontes de informação que são clicáveis, que estão interligadas, onde a gente, eventualmente, dentro, em algum lugar, tem uma coisa que a gente clica e vai para um outro documento que está no outro sistema em qualquer outro lugar do mundo. Essa é a diferença básica entre as duas. Então, em 93, a web começou a se tornar popular. O que aconteceu nesse período? Apareceu o tal do browser. O browser chamado do navegador. Apareceu um navegador, o primeiro navegador se chamava Mosaic, exatamente porque dava conta de múltiplos protocolos, era um mosaico de protocolos que permitia que a gente puxasse texto, trouxesse arquivos, vice-figuras, com animações bem rudimentais na época, porque a ideia real de web estava desenhada desde 89. Começou a ser desenhada num lugar na Suíça chamado CERN, um centro de pesquisas nucleares na Suíça, que precisava criar um meio para que cientistas no mundo inteiro consultassem documentos que estavam lá, sem necessariamente ter que levar o documento todo. Eventualmente, o cara precisava ver uma imagem que estava citada num documento. Antes disso, isso era feito copiando arquivos gigantescos ou consultando bancos de dados com linguagens barrucas, vamos dizer assim, para dizer o mínimo para o usuário comum. Não são, obviamente, linguagens barrucas para os especialistas em banco de dados, mas para o usuário comum ou mesmo para o usuário altamente treinado como um PHD em física que precisava consultar um banco de dados, ele tinha que gastar uma quantidade considerável de tempo que ele devia estar usando para física em processamento de informação. A web resolveu esse problema de fazer com que a informação fluísse de uma forma muito trivial de um ponto a outro, com você simplesmente dando o endereço de onde é que está um documento qualquer e, eventualmente, clicando em partes desse documento para acessar outros documentos. Essa foi a grande sacada do Tim Berners-Lee, né? Absolutamente fundamental. É uma das ideias-chave, talvez, de todo o século XX. Também concordo. Agora, a infraestrutura existente está sobrecarregada. Ela vai dar conta desse tráfego enorme que talvez nunca fosse pensado que iria gerar? O que é a Internet 2 que está aparecendo? Olha, a Internet 2 é só um estágio intermediário para a Internet 3, para 4, para 5, porque a infraestrutura sempre está atrás do que as pessoas inventam, o que dá para fazer com a infraestrutura. Então, qual é o ponto? Em 1993, eu acho, 4, por aí, 4 no máximo, toda a cidade do Recife estava conectada à Internet global por uma linha de 2 megabits por segundo. Isso era o Recife inteiro. Isso você tem no seu celular hoje. Cada um tem no seu celular. E quando a gente conectou o Recife à Internet com uma linha de 2 megabits por segundo, era a vitória total. De repente, o mundo ficou tão rápido que dava até medo. As pessoas chegavam e falavam, mas o que a gente vai fazer com 2 megabits? Eu digo, deixa para mim que eu sei o que fazer com isso. Mas o ponto é que quando você imagina que as pessoas teriam 10 megabits, 15 megabits por segundo na Internet 1, a gente está falando da Internet 2 em velocidade de 100 megabits por segundo, no mínimo, e com nível de qualidade. Internet 2 não é sobre velocidade, é sobre qualidade, é sobre interatividade, é sobre a possibilidade de todo mundo ter a mesma velocidade em todo lugar. Porque quando você disse que você tem 10 megabits na sua casa hoje, na realidade, você tem 10 chegando lá, se chegar mesmo. Mas para sair de lá, tem 1 megabit, tem meio megabit. Você vê claramente conexões de 35 megabits por segundo, 50 megabits por segundo aqui no Brasil, onde chega, numa de 50. Chega 20 na sua casa, mas o que sai da sua casa é 1. Então, se você estiver pensando numa, por exemplo, numa interação pessoal de alta definição, essa nossa aqui, você aqui no Rio e eu, lá em Recife, não dá para fazer. E quem que está capitaneando essa tal de Internet 2? Coreia, países nórdicos, Singapura, Hong Kong, Holanda, lugares onde você tem projetos estruturantes ao redor de políticas públicas de longo prazo que entenderam há muito tempo que conectividade de alta qualidade é um elemento essencial para o desenvolvimento econômico daqui para frente. Segundo um estudo que você citou no seu blog, a gente está vivendo a primeira de três ondas da chamada Internet das Coisas. Depois eu vou querer que você explique antes como é que é, o que esse quer dizer Internet das Coisas. Quais são as principais características dessa fase e das duas que virão em seguida? A Internet das Coisas, ou a Internet de tudo, é a gente simplesmente passar a colocar em rede muito mais coisa além de nós. A Internet, a World Wide Web, ou a Internet em si, ela foi criada para que humanos trocassem mensagens. Mensagens que começaram a ter o grau de sofisticação de um vídeo interativo que depois a gente passou a usar para dar aula, para fazer reuniões, para transmitir grandes shows de grandes bandas ao vivo na web hoje, em HD e com as pessoas comentando embaixo. Depois aparece Facebook e Twitter para você compartilhar o que você está vendo. Quer dizer, a rede se torna esse mega bar global onde você colabora e contribui com absolutamente tudo o tempo todo. Obviamente com variados graus de qualidade, mas isso pouco importa para esse cenário aqui. Quando você pensa na Internet de tudo, nós estamos falando em botar desde a porta da sua casa, a seu carro, eventualmente a porta do supermercado e mais os sinais de trânsito, tudo que a gente está vendo ao nosso redor em rede. E quando você começa a colocar essas coisas em rede, as três fases pelas quais a gente pensa que vai passar, pelo menos, é que na primeira fase é você capturar onde é que essas coisas estão. Então você tem aplicações, por exemplo, no seu celular que você pode botar o seu carro na rede. Isso é fazer uma espécie de uma liga do concreto com o abstrato. Eu tenho aplicações com GPS que eu digo para os outros carros onde é que o meu carro está. Ou então eu digo para um sistema de direcionamento, sistema de navegação, aonde é que eu quero ir e ele pega onde é que o meu carro está e ele me dá informações sobre onde o meu carro está. A segunda fase dessa coisa é pegar essa informação dentro do contexto. O contexto se tornar muito mais claro. E a terceira fase é fazer com que esses sistemas possam interagir com o contexto. Ou seja, a primeira é capturar a informação do sistema. O segundo é capturar a informação do sistema num contexto, aonde é que ele está e o que está acontecendo ao redor dele. A terceira é fazer agir dentro do contexto. Ou seja, você eventualmente fazer com que um carro se autodirija dentro de um contexto sozinho, sem depender de ninguém. O que são as plataformas informacionais globais, as PIGs? E qual a sua importância? Olha, o que a gente podia pensar na internet, principalmente na internet das coisas, é que isso está começando a vir dentro de um ambiente que tem um nome de informaticidade. O que é informaticidade? Pense em eletricidade para começar. Eletricidade é uma coisa que se você abstrair todo o sistema de geração e distribuição e a conta que vem para você no fim do mês, é uma coisa absolutamente trivial, que você chega numa parede, tem uma coisa lá chamada de interruptor, você toca nele e Fiat Lux. Acontece como se fosse mágica. E você descarta que existem sistemas de geração, barragens, centrais nucleares, rede de distribuição, inteligência para distribuir a energia propriamente dita para lá, para cá, para cortar ali quando está demais, etc e assim por diante. Isso é eletricidade. Informaticidade é essa mesma coisa para a informação. Então, de repente, você passa a pensar que existe uma segunda natureza, que é uma caixinha que está no seu browser, que está no celular, para quem você pergunta coisas. Está certo? Da mesma forma que existem sistemas de geração de energia elétrica, geração e distribuição de energia elétrica, que são plataformas de potência, de força e eletricidade e luz nacionais ou regionais e necessariamente regionais, porque há um custo muito grande na distribuição de energia elétrica, há uma perda. No caso de informação, essas plataformas são globais. A gente podia chamar de plataforma informacional global, por exemplo, um Google. Google é um sistema de informação global que provê organização de informação. Ele diz para mim onde é que ela vai estar, como é que eu posso chegar nela, assim por diante. Facebook é uma plataforma informacional global de conectividade. A gente tem 2,5 bilhão de pessoas na internet. 40% delas estão em Facebook, inclusive 70 milhões de brasileiros. Considerando que a rede brasileira tem 87 milhões de pessoas, nós estamos olhando para 80% delas estarem dentro de Facebook quase a qualquer momento. Mais de 50% dessas pessoas vai lá pelo menos uma vez por dia. E aí você tem a Amazon como provedor de conteúdo, você tem Twitter como provedor de sincronização. Você tem plataformas que se estabeleceram globalmente e que hoje capturam alguma coisa como 90% de toda a atenção global na web e é capturada por 6, 7, 8 plataformas. Bem diferente do que o Tim Berners-Lee queria, né? Ele queria justamente que todos nós tivéssemos o nosso porcentozinho de internet e que cada um fosse um autor de tudo. O que não deixa de ser verdade. Mas o que acontece é o que nós descobrimos com a web é que existe um processo do vencedor leva quase tudo. Então, não tem 100 engenhos de busca, não tem 100 máquinas de busca, tem 3. E tem uma que leva 70% da busca global, aqui no Ocidente pelo menos. Lá na China tem Baidu que leva 75% da busca na China. Então você tem, na prática, das 3 máquinas de busca que você tem hoje no mundo, uma leva 75%, outra leva 20% e outra leva 5%. Acabou-se. Porque em rede existe um conjunto de teorias que garante isso, inclusive, desde a teoria do mundo pequeno até essa teoria do winner takes all, do vencedor leva tudo ou quase tudo, que assim que o sistema começa a se estabelecer, ele captura a atenção da rede e eventualmente todo mundo quer estar lá porque todo mundo está lá. É aquela história de para que bar a gente vai hoje de noite, né? A gente vai descobrir. E na rede você consegue descobrir qual é o sistema onde está todo mundo. Foi isso que o Facebook fez, tá certo? Existem hoje centenas de redes sociais, mas centenas. Se a gente, dá-se que a gente consegue ver aqui. Se você botar línguas difíceis de a gente usar como mandarim, como tagalog e outras, você vai descobrir milhares de redes sociais. Só que tem uma delas que tem 40% de todos os usuários da internet no mundo. Você acha que isso perdura por muito tempo? No sentido de você ter uma determinada rede que fica assim para sempre, não necessariamente. Mas se essa for substituída por outras, o mesmo efeito continua. Porque você tem hoje leis comprovadas sobre o funcionamento da sociedade em rede, que essa história de, se você substituir, por exemplo, vamos imaginar o mundo, vamos imaginar o inimaginável, vamos imaginar que Google deixasse de existir como máquina de busca. O que vai acontecer depois disso, que é hoje uma coisa que, se você disser que Google vai acabar, todo mundo vai dizer, enlouqueceu total, né? Mas vamos só para um exercício aqui, imaginar que Google acabe. O que vai existir depois não são 100 máquinas de busca, são 3, 2. De novo vai... Então você vai colapsar toda a busca global, num certo ponto, porque em função do fato de muita gente, ou de mais gente do que a média, começar a usar uma certa coisa, ele vai ter uma velocidade de evolução muito maior do que os outros, inclusive do ponto de vista de captura de usuários. Incrível. Silvio, muito obrigado, queria agradecer a sua participação, também agradecer a audiência de vocês que nos acompanharam e mais uma edição do programa Entrevista. Até o próximo.